O arrebatamento, tal pregação bíblica que acabou se propagando por livros e filmes através dos tempos. Mas será mesmo que um dia pessoas serão separadas uma das outras e levadas ao encontro de Deus enquanto outras permanecerão nesse mundo? Eu quero saber a sua opinião, mas lá no final desse vídeo, pois antes eu gostaria de primeiramente convidá-lo ou convidá-la a se inscrever aqui no canal Telamix. E logo após a vinheta de mais um episódio especial da nossa série Vídeo Mistério, continuaremos esse assunto. Meus caros, recentemente a Netflix lançou mais uma versão do clássico bíblico Deixados para Trás. Em um conteúdo que nós podemos dizer que é mais moderno, dinâmico e com uma proposta de divulgação até mesmo mais ousada em relação aos outros filmes do tema. Onde a maioria já tinha sido lançado na época em home vídeo, nenhum com tanta ousadia sendo distribuído no streaming como agora. Isso fez com que o assunto voltasse a repercutir aqui na internet de uma maneira mais redundante. Mas, de fato, o que seria o arrebatamento? O termo, na verdade, não é encontrado diretamente no livro sagrado, ou seja, na Bíblia, mas é usado para descrever um evento catastrófico, onde pessoas serão um dia separadas umas das outras de uma forma brutal. Como diz na Bíblia, em Tessalonicenses 4, 17, Onde os crentes em Jesus Cristo são arrebatados para encontrar o Senhor nos céus. Que, na verdade, o versículo traz, abre aspas, Essa passagem, no entanto, sugere que, no fim dos tempos, Haverá um evento onde os crentes em Jesus Cristo, tanto os mortos como os vivos, Serão reunidos com o Senhor nos céus. Esse evento é frequentemente chamado de arrebatamento, como nós dissemos ainda há pouco. Outra passagem que é mencionada, o arrebatamento, é encontrada em Coríntios 15, 51, 52, que diz, Abre aspas, Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, Num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, Inconruptíveis, e nós seremos transformados. Bem verdade que, através de práticas e relatos, de acordo com alguns teólogos, Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento, na verdade, Ocorrerá antes de um período de tribulação, Enquanto outros enxergam o arrebatamento como parte de um evento catastrófico. A literatura, no entanto, já explorou vários temas a respeito. Algumas versões de filmes foram lançadas durante a década de 90, Especialmente, como eu disse ainda há pouco, em home video, Que eram exatamente aqueles filmes que iam só para as locadoras, Ou mesmo você comprava para assistir em casa. A versão recente de Deixados para Trás, Mostra milhões de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios, Onde o caos tomou conta de todo mundo. Alguns outros acreditam que o governo está por trás de tudo, Outros defendem que a Bíblia já havia previsto os desaparecimentos há milhares de anos. Desesperado por respostas, em um mundo cheio de mentiras, O jornalista Buck Williams decide ir até o fim nessa história Em busca da verdade e salvação. No entanto, ao longo da trama, O filme mostra apenas o ponto de vista religioso, Deixando de explorar um lado mais cético a respeito da história. Eu, inclusive, assisti metade do filme só, ok? Não vou mentir aqui para vocês, dizer que eu assisti todo o filme e etc e tal, Mas eu captei exatamente isso. O filme, ele não tem um sentido de explorar. É uma ficção um pouco mais trabalhada para se trazer isso. E sim, o conteúdo dele é único e exclusivamente religioso, Direcionado apenas àquele público, especialmente os cristãos e os evangélicos. Ok? Ponto final. Dando sequência aqui às nossas observações sobre o arrebatamento, Algumas outras religiões veem a hipótese disso acontecer, Mas não exatamente como os cristãos e os evangélicos enxergam. Para a religião hindu, por exemplo, Pode não ser um processo físico e sim espiritual, Onde uma nova era se aproxima, E algumas pessoas deixarão o plano terrestre Por não serem mais merecedoras de estarem aqui. No entanto, meus caros, Agora nós deixamos por sua conta aqui nos comentários, Pois eu não vou provocar muita polêmica nem discussão na minha fala, não. Eu gostaria para que vocês deixassem aqui nos comentários a partir de agora Qual é o seu ponto de vista a respeito desse tema E até mesmo, se eu deixei escapar algum detalhe, Me ajude acrescentando aqui. E se liguem que essa semana tem muito mais vídeo mistério Com outros assuntos tão pertinentes quanto esse. Até lá!